Você já conhece meu clube de canal dedicado ao Enem? Não? Ah, então vai lá conhecer, filho, porque essa aqui, ó, minha postilhinha, tá? Olha aqui, ó, primeiro exercício, né, obviamente, do Enem, pra gente discutir, ó, sobre ela, a Volbáquia, tema da questãozinha 103 do Enem 2022. Então, galera, aqui, filho, é assim, a gente trabalha de maneira efetiva, em cima do que realmente cai no Enem, fazendo aqui questões, tem um cronograma bonitão pra vocês conhecerem, e, cara, um assunto que, meu irmão, por mais que muita gente tenha reclamado e tudo mais, fala, pô, coisa diferente, gente, já caiu, filho, não tem nada diferente aqui, né, e isso é ecologia, o pessoal, ah, não caiu ecologia, claro que é ecologia, cara, isso aqui é competição, enfim, competição, pode ter certeza, e tudo foi discutido. E o bacana aqui, cara, no YouTube, que você pode ser membro, tu assina o canal, tu paga por mês, você não fica preso a plano e tudo mais, você tá usando no mês, vai pagar, e o valor é pequenininho, tá? É pequenininho. Não curtiu? Cancela, meu irmão, tu não fica preso a nada, que é assim, filho, tu gosta, fica, se não gosta, meu irmão, né, pode sair numa boaça, e, cara, tem um cronograma, sugestão pra você fazer, porque é bastante vídeo, mas, galera, todos os vídeos focados na resolução de exercícios, como vocês, mais ou menos, já me conhecem aqui no canal, beleza? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, então o papo é o seguinte, ó, os resultados de um ensaio clínico randomizado da Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam mosquito Aedes aegypti desinfectados com a bactéria Volbach. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil, tá? Pelo método Volbach, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Essa bactéria induz a redução da carga viral, olha só, essa bactéria induz a redução da carga viral no mosquito, e, consequentemente, os números de casos de dengue na área, sendo repassado por meio do cruzamento entre os insetos. Então, como essa bactéria é um organismo intracelular, e o vírus também precisa entrar nas células para reduzir, aí vem a palavra-chave. Ambos necessitarão de recursos comuns. Não é a palavra, né? É um termozinho, porque aqui são duas palavrinhas, beleza? E aí, gente, eu discuti exatamente isso nessa questão bacana do Enem. Enem 2016, hein? Para ver que, cara, nada, porra, né? Ah, isso é super, mega, ultra, não. 2016. Em 2016, eu estava com 22 anos, né? E a ideia aqui, galera, exatamente, ele conta essa história, e aí ele pergunta qual é o conceito fundamental relacionado a essa estratégia. A mesma historinha, tá? Mesmo bate-papo, ok? E a ideia, galera, está relacionada, tá? A nada mais, nada menos do que um controle biológico. Quando você utiliza de um organismo vivo, no caso a bactéria, para, meu irmão, controlar a população de outros organismos. E o Enem já cobrou isso 932 vezes, de acordo com o Instituto Datafora, que a gente sabe que não erra. Beleza? Tranquilo? Então isso é clássico. É clássico demais. Então tem que estar na mente. Só que ele deu a pista quando ele fala de recursos comuns. Vamos trazer para um termo biológico? A galera que possui, meu irmão, né? Semelhantes o quê? Nichos ecológicos. Ah, Vitão, minha tia, lá no maternal, falava que nicho ecológico era a profissão do organismo na natureza. Beleza, tá bacana, filho. Tá acertando a questão? Gol é gol. Feio é não fazer gol. Então se você entende assim, nicho ecológico, bacana. Você pode falar em inúmeros parâmetros para relacionar o nicho ecológico. Da mesma forma que o leão se alimentar de uma zebra é um nicho ecológico. Você pode, inclusive até vou detalhar aqui, veja essa questãozinha aqui, a questãozinha da gralha, que é uma questãozinha muito boa para relacionar e diferenciar nível trófico de nichos ecológicos. Beleza? Então bem bacana essa questão. Então, cara, um mosquito transmitir uma doença é um nicho ecológico. Uma árvore fazer sombra na outra não deixa de ser um nicho ecológico. Beleza? Então são inúmeros parâmetros, cara, que podem estar relacionados. E o fato aí, né, de trazer essa ideia de recursos comum, a gente fala de indivíduos que ocupam o mesmo nicho. E eu lembro logo no princípio de Gauss, no princípio da exclusão competitiva, em que o cara, ele pegou dois paramécios, tá? Mesmo gênero, beleza? O Aurélia e o Caudatum, ok? E, cara, por serem o mesmo gênero, muito semelhantes, eles de fato possuem, eles utilizam de recursos também semelhantes. Então, separadamente, ó, repara aqui, né, a população, né, desse Aurélia, bem altinho aqui, ó, e o do outro, né, próximo aqui, a 60, bonitinho também, seguindo, né, a, né, algo mais constante, porque lembrem que, quando a gente fala em potencial biótico, é capacidade, cara, né, dos organismos se reproduzirem, aumentar a população de maneira desenfreada, porque a gente não conta o quê? Os fatores que limitam esse crescimento, a partir do momento que você tem lá, né, é, alimentação, o hábito, número de fêmeas, tudo isso pode estar relacionado aos fatores limitantes que determinam um crescimento muito mais do quê? Contínuo, beleza? Tranquilão? Só que, quando o rapaz, ele foi lá e deu a mistureba, botou todo mundo aqui, ó, ó, né, no mesmo recipiente, reparem que, nesse momento inicial, ó, todo mundo aqui, ó, reduziu, porque se esse cara aqui, a população dele aqui, estava próximo de 100, e esse aqui próximo de 60, repara que está, né, agora aqui próximo de 40, ou seja, imediatamente a união desses caras no mesmo, né, local, né, caracterizou essa relação que é negativa para ambos, ou seja, a competição, essa que pode ser intra e que pode ser interespecífica, como aqui, já que eu tenho espécies diferentes. Beleza, galera? Então, a ideia da volbáquia, né, e do vírus aí, né, compartilhando aqui um mesmo nicho ecológico, ou pelo menos nichos semelhantes, fazem com que a população do vírus diminua. Então, combate, né, direto ao mosquito, beleza? A gente trabalhou por um tempo, né, com essa tentativa de diminuir a população do mosquito, trabalhando com transgenia e tudo mais, ok? Mas a ideia é que não, é que a bactéria, né, diminua a população do vírus. Então, vamos lá. Essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste na predação do vírus pela bactéria? Não, não é essa a ideia que ele colocou, né, predação, né, se ele estivesse falando aqui, né, da bactéria realmente o quê? Se alimentando, né, desse vírus, o que em momento algum ele coloca, ele fala de, né, compartilhamento de recursos. Esterilização de mosquitos infectados? Não, também, né, ninguém tá esterilizando, ok? A gente tá, né, induzindo a competição. C, alteração do genótipo do mosquito, filho, ninguém falou em transgenia, ninguém falou em troca de gene, ninguém, meu irmão, falou, né, de biotecnologia no sentido, né, de manipulação do DNA, beleza? E D, competição do vírus e da bactéria no hospedeiro. Ah, Femaria, então, ficou jeans, beleza? Inserção de material genético do vírus na bactéria, né, como se ele estivesse ali, né, parasitando, não é nem um pouco a ideia de realmente estarem atuando num mesmo nicho ecológico. Então, questãozinha, né, posso considerar aí até média, tá, média, forçando um pouquinho a barra, tá, mas é por conta dessa interpretaçãozinha aí que muita gente acabou, né, esquecendo e acabam confundindo mesmo a ideia do nicho ecológico. Mas essa questão é relação ecológica, pra quem ficou reclamando aí que, ah, que não caiu ecologia, lógico que isso aí é ecologia, beleza? Tranquilão, gente? Relações interespecíficas, né? Tudo bem que se vírus é ser vivo ou não é ser vivo, eu vou deixar, vou terminar esse vídeo e você com essa indagação maravilhosa que você, pô, faz todo santo ano, não é isso? Um abraço, até a próxima.